Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao vídeo de tibiar do mês de abril. Antes de eu contar tudo que eu vou ler deste mês, que tem uma pequena pilha, porque eu acho que eu exagerei, dei uma exageradinha porque é o mês do meu aniversário, então, né? Quero fazer muitas leituras, tudo a ver, né? Mas, enfim. Quero pedir que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, ative as notificações para receber todos os conteúdos, deixe o like no vídeo, que me ajuda muito. E também compartilhe com alguém, mostre para alguém o canal, para uma amiga, para um amigo, para um familiar, para a gente poder crescer, tá? Eu ainda sou muito pequenininha aqui no YouTube, lá no Instagram nem tanto, mas aqui eu sou um bebê, né? Então, preciso da ajuda de vocês. Também, se for comprar alguma coisa na Amazon, o meu link está aqui embaixo. O meu link também para adquirir na caixinha da Tag com 30% de desconto também está aqui embaixo, o meu cupom, na verdade, né? Então, você tem que ter 30% da primeira caixa, está 40 e poucos reais, eu acho, gente. Sai muito, 30 e poucos, eu acho. Sai muito baratinho, tá? Então, usem que vale muito a pena para vocês conhecerem. E falando em Tag, eu vou mostrar para vocês o livro da Tag que eu quero ler este mês, que eu estou tentando ler dentro do mês certinho, não quero deixar passar, tá? Esse mês, o livro de abril é Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, tá? É um livro que vai ser narrado pela perspectiva do povo. Ele vai ter um contato ali com uma senhora viúva que trabalha no aquário, acho que onde ele está. E aí eles vão criar uma relação e a gente vai aprender muito sobre solidão, sobre luto, sobre diversas coisas. Então, eu acho que vai ser bem legal. E esse livro, depois, a versão comercial dele vai sair pela Alta Nova. É o primeiro livro da Alta Nova com a Tag, viu, gente? Que legal. Não sei quando que vai sair, mas fiquem de olho, tá? Então, eu vou ler este mês esse livro. Não quero deixar passar, quero ler certinho. Aí, os livros de leitura coletiva. Por que leituras, né? Geralmente, a gente lê um mês lá no meu clube, né? Um mês. Um livro por mês lá no meu clube. Porém, esse mês, eu falei para as meninas, que tal se a gente lesse dois livros? Porque a enquete meio que empatou. A galera queria um livro, quase que o mesmo tanto deu, sim, acho que deu um livro de diferença. Um, ai, eu só falo livro. Um voto de diferença. E aí, a galera queria o outro também. Então, eu falei, quer saber? Vamos ler os dois, porque tem um livro bem fininho. E a galera topou. Então, a gente vai ler os dois, tá? A gente vai ler. Diz que tem para titias. Eu não sei exatamente o que esperar desse livro. Eu tenho um pressentimento que eu não vou gostar. Porque eu sei que ele tem humor. E, pra mim, livros que tem humor são bem complicados. O humor tem que ser, assim, muito natural. Se for uma coisa forçada, já não compro a história e já não curto. Então, assim, eu vou tentar ler. Mas, talvez, seja um possível abandonado. Já vou avisar pra vocês. Mas, acompanha os blogs de leitura pra vocês ficarem sabendo. Se eu abandonei ou não este livro, tá? Também me contem aqui se vocês já leram este livro. Tá? E o outro vai ser O Passeador de Livros. Esse aqui eu tenho na edição do Intrínsecos. Foi o último livro do Intrínsecos. Foram esses dois, né? Na verdade. A última caixinha do Intrínsecos. Então... Ai, caiu um... Um coisa da minha árvore. Da minha árvore. Gente do céu! Acorda, menina! Eu tô falando tudo errado. Da minha planta. Esse livro. Muito bonito. Eu acho que vai ser bem legal. Tem criança, tem idoso. Tem tudo que eu adoro. E tem livros. Então, não tem como dar errado. Tem umas 200 páginas só. Então, uma leitura rapidíssima. Tranquilo. Pra fazer, convido vocês também a participarem do nosso clubinho, tá? Tudo pelo WhatsApp. Discussão no WhatsApp. No último domingo do mês. A gente conversa por lá. Pra quem participa do debate. Tem sorteio de um livro. É bem legal, pessoal. Super gente boa lá. Convido vocês a entrarem. Eu não lembro se eu deixei aqui. Na descrição. Eu acho que eu deixei o link, tá? Mas vocês podem me pedir. Tá bom? Aí, o que aconteceu? Eu trouxe três livros da outra TBR. Que foram os únicos três livros que ficaram. Mas, o que acontece? Eu sempre falo pra vocês. Eu monto uma TBR, porém, tem um mês inteiro ainda pra chegar livro. Então, eu vou substituindo e colocando as prioridades antes. Então, eu não li esses três, mas eu li muitos outros que chegaram, tá? Então, eu trouxe de volta aqui o Joana Dark, tá? Pra eu ler este mês. É uma ficção histórica. Ele tem cara de fantasia porque sai pela Planeta Minotauro. Mas eu acho que ele não é um livro de fantasia. Então, ele engana um pouco. Mas, vamos ver, né? Até onde eu sei, ele é uma ficção histórica. E eu tô bem empolgada pra ler porque eu tô amando todos os livros da Planeta Minotauro. A curadoria deles é muito boa. Trouxe também o livro que veio da Viby, que é o Sal e Açúcar. Esse daqui, eu acho que eu não vou ler, tá? Eu trouxe, mas... Ah, tem adesivos tudo lindinho. Eu acho que eu não vou ler ele. Por quê? Porque a premissa dele não me atrai. Eu sei que ele é um possível abandono. Bem provável, né? São dois jovens rivais. Eu já comecei um livro bem parecido que veio pela Plataforma 21. Eu não lembro qual era o nome exatamente. Mas eles eram... Tweet Cut? Era esse ou era o outro? Eu não sei. Sei que eles eram de famílias rivais, de restaurantes rivais. Eu comecei já não curtida e é um livro mais jovem, né? Então tem aquela rivalidade. Depois eles vão acabar se gostando, né? Então não é um livro que me atrai, tá? Apesar de ficar pra ser linda. Veio cheio de brindes. Veio um bolo de rolo que eu já até comi. Mas eu acho, gente, que eu não vou chegar a ler este livro, tá? Mas vamos ver. Trouxe aqui só pra mostrar pra vocês o que ficou. E ficou também Homies, o Maligno, tá? Eu falei pra vocês que não era prioridade. Realmente não foi. Eu trouxe ele. Eu não sei se eu vou manter ele na Tibiar desse mês. Mas eu trouxe pra mostrar pra vocês, né? Eu tenho muitos outros livros pra ler. Então realmente não sei se vai dar tempo. Ele é um livro bem grandinho. Tem quase 500 páginas com a letra pequenininha. Então, não sei. Eu queria muito terminar essa série. Mas não sei se vai sobrar tempo. Vou deixar ele ali, tá? Aí tem um livro de suspense que não deu tempo de ler. Que é a outra thriller psicológico. Da mesma autora do Best Seller, A Garota Perfeita. Eu não li. Mas eu tô empolgada pra ler porque eu adoro thriller psicológico. Vocês sabem bem. E tenho bem poucos. Tem um blurb da Karen Slaughter. Imprevisível do começo ao fim. Esperamos que seja. Adoro quando me surpreende. Quando sou feita de boa. Então vamos ver se eu vou gostar desse livro. Esse com certeza eu vou ler. Esse aqui eu não tenho certeza se eu vou ler, tá? Eu tô pensando ainda. Mas eu trouxe aqui. Que é o Defensor. E se a voz na sua cabeça não pertencer a você? Digno de ser comparado à Dança da Morte. Dança da Morte. Eu sei que Dança da Morte é parecido com Amigo Imaginário. Amigo Imaginário eu gostei bastante. Então, será que nessa mesma vibe dos acontecimentos? Mas não sei, ó. Não gosto da capa. A premissa... Sei lá. Mas é que eu tô com pouco thriller e suspense pra ler. Então eu não quero descartar esse. Quero pelo menos começar. Pra ver o que eu acho. Vamos ver. Eu vou dar uma chance pra ele. Se eu ver que não rola, eu abandono, tá? O próximo livro é O Amor da Minha Vida. Da Rose Walsh. Ela é autora de Tudo Aquilo que Nos Separa. Eu li e gostei bastante. Faz um tempão. Vendo uma vibe também. Mais de três anos atrás, eu acho. E se a pessoa que você mais ama é aquela que você menos conhece. Então acho que vai ser um livro adulto e de drama. Então adoro e romance. Acho que vou gostar desse livro. Espero gostar. Eu tô matando a minha planta. Vem pra cá. Você vai pra lá. Aí. Tem esse aqui que é Algo Como Ser Feliz. São as pequenas coisas que fazem a maior diferença. Então a Eva Woods, se não me engano, já escreveu outro livro, né? Tem um blurb de uma autora que eu amo, que é a Lori Nelson Spilman, da lista de Brett. Então já fiquei empolgada. Porque a lista de Brett é um dos meus livros favoritos da vida. Então eu tô curiosa com esse aqui também. Aí a gente chega nos livros mais difíceis e pesados, que eu preciso fazer vlogs temáticos sobre eles. Mas eu tô assim, ai, tem que ler? Será? Eu pedi, eu quero, mas eu tô com preguiça de ler. Essa que é a verdade. Então eu tenho aqui Skyward, que é o primeiro volume dessa série do Brandon Sanderson. E eu tenho também Starsight, que é a continuação. Tem o próximo, que é Saitone, que eu acho, mas ainda não foi lançado. São ficção científica. Eu não sou a maior fã de ficção científica, mas eu sou fã do autor. Então eu quero ler e ver o que eu vou achar desses dois livros aqui, tá? Conquiste as Estrelas e Veja Além das Estrelas. Vamos ver. Conto pra vocês em vlog, tá? Brandon é muito bom, geralmente, né? E aí eu tenho Lee Bardugo também. Tenho King of Scars e tenho Julia from Wolves, que eu quero ver se consigo ler esse mês também. São... é uma duologia, então aqui eu já finalizo. Isso é muito bom. E é no mundo Grisha. É sobre o Nicolai. É Nicolai e uma outra personagem, que eu não lembro qual delas que é. Eu adoro o Nicolai lá na trilogia Grisha. Então vamos ver se eu vou gostar dele aqui. Todo mundo gosta muito desses dois livros. Então eu tô com expectativas altas, o que não é muito bom, porque geralmente eu caio do cavalo quando eu tô com essas expectativas. E aqui eu tenho um tijolão, tá? O que é que eu vou fazer com esse tijolão? Construir uma casinha. Não. A Hora das Bruxas, da Annie Rice. Eu acho que esse livro deste tamanho é dois volumes, tá? Se não me engano. O que é que eu quero fazer com esse livro? Ler é óbvio, mas eu quero ler ele durante um mês ou durante dois meses, tá? Eu quero fazer aquele negócio que eu tava fazendo há uns meses atrás. Se você me acompanha aqui, você sabe. De dividir por metas, né? Livros que eu quero muito ler, mas que não são prioridade. Calhamaços, principalmente. Ou livros continuações de série. Pra mim, lendo um pouquinho por dia. Pra não pesar e não atrapalhar as minhas outras leituras. Esse daqui tem quase mil páginas, gente. 990 páginas. Olha o tamanho disso. Então, eu tô com vontade de ir lendo, assim, um pouquinho por dia. Um capítulo por dia. E essas 990 vão virar 1.500, mais ou menos, com essa diagramação. Com essa fonte. Porque, olha. É bem pequenininha. Olha isso. Bem pequenininha. Então, assim, eu vou ter que ler bem sem pressa. Eu vou ter que... Eu vou tentar dividir ele. Eu não sei se por capítulos... Pelo que eu tô folheando aqui esse livro. Capítulos gigantescos. Não vai dar pra dividir. Nossa, não acaba nunca. Vamos ver. Eu vou ver. E depois vocês vão acompanhando nos vlogs de leitura, tá? Vou ver se leio ele um mês ou dois. Eu tenho bastante coisa pra ler esse mês e ainda nem chegou tudo. Então, sei lá. Talvez eu divida em dois meses. Vamos ver. Mas, então, é isso. Agora vocês me contam. Se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Ou se vocês estão com vontade e curiosidade de ler. Tá bom? Um grande beijo. Até mais.